E olha isso gente, muitos eleitores não votaram no primeiro turno das eleições. O índice de ausentes no Oeste Paulista supera o de todo o Estado e também país. Para quem não votou e está em dúvida se pode votar agora no segundo turno, precisa acompanhar a reportagem, veja. Para quem não votou no primeiro turno e também não justificou, será que vai conseguir votar no segundo turno? Fabiano, chefe de cartório, explica que não há motivo para pânico. As pessoas podem ficar tranquilas, isso não impede que se vote, a ausência no primeiro turno não impede que a pessoa vote no segundo turno. A regularização da situação é interessante para a pessoa ter quitação eleitoral e poder tirar passaporte, fazer empréstimo em certos bancos, tomar posse em concurso e tudo mais. Os índices de abstenção foram altos pela região. No Oeste Paulista mesmo, 25% não foram às urnas. O percentual é maior do que no Estado de São Paulo e também no país. Segundo um especialista em ciências políticas, vários fatores podem influenciar. Quando a gente tem muitos extremos, as pessoas que não são tão extremistas ou não se identificam, elas acabam se desmotivando na votação. Mas outros fatores também podem contribuir, como a idade das pessoas, a mudança de domicílio. O percentual de abstenção chama a atenção também no comparativo entre as três principais cidades das regiões Oeste e Noroeste Paulista. O maior índice de ausência foi aqui, em Presidente Prudente. Se esses eleitores tivessem ido às urnas, poderiam até mudar alguns resultados, como eleger um deputado federal, o que não aconteceu. A maior cidade do Oeste Paulista registrou mais de 26% de não comparecimento no primeiro turno. Em Arassatuba, 23% não votaram. E em Rio Preto, a quantidade de eleitores que deixou de votar foi equivalente na casa dos 23%. A democracia depende dessas questões do nosso envolvimento, é o povo que detém a soberania, nesse sentido, é importante que as pessoas votem, que não deixem de se abster apenas por uma desmotivação. E para quem não marcou presença e nem justificou, a orientação para não ter problemas com a justiça eleitoral é ficar atento aos prazos. O prazo para a justificativa é 60 dias a partir do turno que se fala, né? Então, o primeiro turno é 6 de dezembro, que a pessoa tem que justificar. Então, essa justificativa é possível no dia, preenchendo, se você estiver fora do seu domicílio eleitoral, preenchendo o formulário de justificativa. Isso já fica justificado. E quando não faz no dia, tem que apresentar documentos que comprovem o evento que levou a não justificar, a não votar, desculpe. E aí o juiz vai julgar para verificar se aceita ou não a justificativa.